Vamos lá então pessoal, é o seguinte, fizeram pedido aqui no canal, eu não consegui interpretar o nome ali, do jeito que se escreveu, desculpa, mas é uma questão de matemática financeira onde ele pede a ideia de montantes iguais, capitais aplicados, em tempos diferentes, valores diferentes, mas que no final de um período vão gerar montantes iguais, entendeu? Essa é a ideia de uma forma geral. Então foi o seguinte, vamos dar uma olhada lá no enunciado que você mandou? De olho lá então. Então o enunciado que essa pessoa mandou e eu não consegui interpretar o nome, diz o seguinte, Lion Tiger, proprietário da taverna, jaguar louco, possuía uma reserva de 50 mil reais, é o capital que ele tem, que foi aplicada em dois bancos distintos. Uma parte da quantia dos 50 mil foi aplicada no banco Coimbra, a uma taxa de 42,5%. 5,7,6,0,8,9% ao ano. O restante da quantia foi aplicada no banco Colônia, a taxa de 4% ao mês. Após um ano, Lion Tiger verificou que os valores finais, valores finais, montante, de cada uma das aplicações eram iguais. Desse modo, calcule os respectivos valores aplicados nos bancos alfa e beta. Você está perguntando, mas onde é que estão esses bancos alfa e beta? É, ele está querendo dizer que o banco de Coimbra é o alfa e o banco de Colônia é o beta. É, falha no enunciado. É, mas enfim, está fácil para deduzir que é isso, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os dados do problema. Então, vamos lá. Dados do problema. Primeiro, parece que está no enunciado e veja que vai piscar. Olha lá. Esse Lion Tiger tem uma reserva de 50 mil reais. Então, é o capital que ele possui. Tá bom? Diz que foi aplicado em dois bancos distintos. E olha lá. Uma parte dessa quantia foi aplicada no banco de Coimbra. Então, veja, eu não sei quanto que ele aplicou no banco de Coimbra. Uma parte. Eu vou fazer de forma genérica, tá bom? Então, olha lá. Banco de Coimbra. Eu vou dizer que ele aplicou o X. Olha lá. X. Não sei quanto. X. Tá? E a taxa está ao ano. Observe que esse banco de Coimbra, Coimbra, ele está se referindo ao banco alfa, tá? Ok? Então, fique esperto. Bom, aí o que mais que diz o enunciado? O restante da quantia foi aplicada no banco de Coimbra. Peraí. Peraí. Vamos pensar o seguinte. Se dos 50 mil eu apliquei X, uma parte desse capital, no banco de Coimbra, quanto que sobrou para eu aplicar no banco de Colônia? Então, tá lá. Banco de Colônia, 50 mil menos X. É o capital que ele aplicou no banco de Colônia. Entendeu? 50 mil que ele tinha. Peguei uma parte de 50 mil e apliquei. Então, o que sobrou? 50 mil menos essa parte. Menos esse X. Tem lógica, né? A taxa de 4% ao mês. E esse banco de Colônia, ele está se referindo ao banco beta. Presta atenção nas cores que eu estou utilizando, tá bom? Presta atenção nas cores. O que mais que ele diz o enunciado? Olha piscando lá. Após um ano. Bom, um ano, então, é o tempo. N, N, um ano. Tá bom? O que mais diz o enunciado? Lion Tiger verificou que os valores finais de cada uma das aplicações eram iguais. Ele está querendo dizer, então, que após esse um ano, o montante do banco alfa, da aplicação que eu fiz no banco alfa, tem que ser igual ao montante da aplicação que eu fiz no banco beta. Tem lógica, né? Bom, o que mais diz o enunciado? Desse modo, calcule os respectivos valores aplicados. Bom, então, o que ele quer descobrir? Eu quero descobrir o valor desse X do banco alfa, já que eu apliquei. E, obviamente, se você descobrir o valor de X, é só fazer 50 mil menos esse valor, você descobre quanto que se aplicou no banco de Colônia, no banco beta. Tranquilo? Bom, como isso aqui é um problema de juros compostos, e eu estou falando de montante, Então, vamos lembrar da fórmula de montante de juros compostos. Então, olha lá, lembrar! Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a i. Essa é a fórmula de montante de juros compostos. Bom, foi o seguinte, não vou mais repetir o enunciado. Eu, na próxima tela, só vou repetir esses dados que eu coloquei e essa lembrança. Beleza? Então, vamos lá! Repetindo, então, portanto, o que nós deduzimos ali na leitura e a lembrança, vamos calcular, então, primeiramente, o montante para o banco alfa. Tá bom? Olha lá, a fórmula está aqui. Então, veja, começa assim. Capital. Quanto que eu apliquei no banco alfa? Então, é só olhar lá. X. Então, tá lá. X é o capital, que vai multiplicar 1 mais i mais a taxa elevado ao tempo, elevado ao n. Então, vai ficar assim. 1 mais 0,42576089, ou seja, é essa taxa aqui escrito na forma já centesimal. É só dividir por 100, tá? I elevado a 1. Por quê? Observe que a taxa está ao ano e o tempo de aplicação também está ao ano. Lembre-se que em matemática financeira, tanto para juros simples como para juros compostos, a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade. Ou seja, aqui a taxa está ao ano, então o tempo também vai estar ao ano. Um ano. Tranquilo? Bom, somando isso aqui dentro dos parênteses, fica 1,42... Elevado a 1 é esse próprio valor, vezes X. Então, tá aqui. Montante do banco alfa, 1,42576089 vezes X. Esse é o montante. Agora, vamos para o montante do banco beta. Então, olha lá. Montante para o banco beta usando a mesma fórmula. Então, começa lá. Capital. Qual foi o capital que eu apliquei no banco beta? Tá aqui, ó. 50 mil menos X. Só que, por favor, coloque esse entre parênteses, tá? Então, olha lá. Capital, entre parênteses, porque tudo isso vai multiplicar. 1 mais i elevado a n. Cuidado agora! Olha lá. 1 mais 0,04. Sim, porque a taxa está 4% ao mês. Então, significa dizer que, ao invés de elevar a 1, que é 1 ano, eu vou elevar a 12. Por quê? Porque 1 ano tem 12 meses. E a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade. Então, a taxa está o mês e o tempo está o ano. Se bem que eu coloquei a taxa numa cor errada aqui, né? Peço perdão. Eu errei. Tinha que colocar em raranja. Não coloquei. Sorry! Desculpa aí. Bom, continuando. Vamos fazer esse segundo parênteses. 1 mais 0,04 dá 1,04. Elevado a 12 vai na calculadora. Use lá uma HP12C, uma calculadora científica do próprio celular. Tem potência lá. Dá para você elevar tranquilo. Então, vai dar isso aqui. 50.000 menos x que multiplica 1,60103222. O que é esse valor aqui, Bara? É o 1,04 elevado a 12. Tá bom? Cuidado! O montante beta, portanto, nós vamos escrever assim. Observe que esse valor aqui que está em branco, ele está multiplicando todo esse parênteses. Então, você vai usar a propriedade distributiva. Bara, eu entendi. E, presta atenção nas setas, esse valor aqui, 1,601, olha lá, passa multiplicando 50.000, faz na calculadora. Vai dar esse valor aqui, 80.051,61, menos. Agora, esse valor aqui, olha a seta, vai multiplicar o x. Então, vai dar menos esse valor, vezes x. Tá lá. Pronto. Grifei. Achei o montante do banco beta. Já tem os dois montantes. Tá. Como não cabe aqui, então, numa próxima tela, eu vou repetir tudo o que eu achei, sem essas continhas, obviamente, tá? Vamos lá, então. Repetindo, então, portanto, os valores que eu encontrei. Tá bom? E, levando-se em consideração que no enunciado ele falou que após um ano, os valores finais eram iguais. A hora que vai piscar aqui, olha lá, montante do banco alfa igual ao montante do banco beta. E eu já tenho um montante de ambos, é só igualar. Então, olha lá, montante do banco alfa igual montante do banco beta. Igual aí. Observe que esse 1 menos 1,6 x, então ele tá subtraindo, ele passa isso aqui, olha lá, para outro membro, fazendo a operação inversa, que é somando. Então, fica assim, ó. 1,4257 x mais 1,60 x, tudo igual a 80.000. Por que isso, Bara? Letra de um lado, número do outro. Só por causa disso. Para eu poder somar. São termos semelhantes. Some esses dois valores agora. Então, vai dar 3,0267 x x, tudo igual a 80.051,61. Esse valor tá multiplicando o x, ele passa pra lá dividindo. Divida na calculadora. E você vai encontrar para x, taran, 26.477,66. Esse é o capital que eu apliquei no banco alfa. Entendeu? Daqueles 50 mil, eu peguei 26.477,66, apliquei no banco alfa. Tá? Bom, agora eu quero descobrir quanto que eu apliquei no banco beta. Então, olha lá, é só voltar pra esse valor aqui, ó. É só fazer 50 mil menos esse valor. O que vai resultar, portanto, 23.552,33, que foi o que você aplicou no banco beta. Pronto. Você acabou descobrindo, então, os dois valores que você aplicou em ambos os bancos. Beleza? Tá aí. Acho que ficou difícil essa questão, não, né? Tranquilo? Tá? Bom, se você não entendeu, pergunte aí nos comentários, veja o que você tem de dúvida. E a gente tenta explicar novamente. Tá legal? Bom, espero que tenha entendido. Um abraço pra você e tchau. Vou dormir. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.